O que eu não consegui falar? Esses são os componentes, né? Nós somos pesquisadores aqui do Instituto de Física da Universidade de São Carlos. O Andréio Grosso já achei forte, que é um jovem pesquisador que entrou recentemente. Mais o pessoal do MESC, do Instituto de Química, que trabalha com química medicinal. Da UICAM, também do Instituto de Química. E aqui da UFSCar, do Departamento de Química e do Departamento de Gerontologia. Então, como eu disse para vocês, nós tivemos o primeiro CEPIC de 2012, quando a gente começou a produzir os primeiros materiais. Em seguida, nós tivemos várias bolsas durante esse tempo de projetos editais do CNPq, que hoje já não existe no país, praticamente. E depois tivemos o INC3 de 2009 e 2013. Essa é a nossa página do Espaço Interativo de Ciências. Eu vou mostrar detalhes depois do vídeo, onde pode ser acessado todo o nosso conteúdo de produção e de atividade estão aí. Essa é a casa que a gente tem, que começou as negociações com a UFSC em 2002, ou depois do primeiro CEPIC, propensada no centro de São Carlos, que é uma casa abandonada, e que a UFSC adquiriu para a gente. Na semana passada, nós conseguimos passar a escritura, porque envolvia herdeiras, porque a gente não morre, etc. Então, agora, que é realmente da UFSC. E aí, a gente mantém o Espaço Interativo de Ciências, liga, a gente está do lado do CDCC, aquele prédio maior, porque onde começou a UFSC em São Carlos, a escola de engenharia, onde é um centro de difusão científico cultural da UFSC, uma unidade independente. E, entre o prédio maior do CDCC e o nosso Espaço Interativo, a gente tem um espaço ali que é comum, onde a gente, inclusive, implantou um chamado Jardim Medicinal. Bom, os objetivos, então, desde o início, era disseminar a ciência de forma lúdica e interativa dessa parte de biologia molecular estrutural. Nós mantemos um clube de ciências lá no local, no EIC. para jovens nas escolas públicas. Fazemos cursos de atualização e capacitação para professores. Desenvolvimento e avaliação de objetos para ensino. E, em consequência do que foi evoluindo, nós começamos também a sair jovens que trabalhavam na área de desenvolvimento, saindo e montando spin-offs, estratégias de divulgação, YouTube, redes sociais, exposições lá no nosso, na nossa sede, no nosso, no local, e cursos em outros locais do Estado. A equipe atual da parte de educação e difusão de ciências é, somos eu, a Nelma Gislaine, eu e a Nelma professoras, a Gislaine é educadora, uma das spin-offs. O Claudinei continua com a gente até hoje, a Ilana e o Rafael também são pesquisadores, e nos ajudam em alguns projetos aí do centro de divulgação. Agora... Bom, aqui é que tem o... O vídeo, desculpa. Vai vir? E, mais uma vez, dizer que as bolsas de treinamento técnico... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Está localizado no centro da cidade de São Carlos, onde funciona a sede das atividades... Um portal de recursos digitais articulado pelo público do Estado de São Paulo, os jogos interativos e mídias... EIC, espaço interativo de ciências. Está localizado no centro da cidade de São Carlos, onde funciona a sede das atividades de educação e difusão de ciências do Cibfart. O EIC está aberto de terças a sextas-feiras, das 9 às 17 horas. Recebe visitas espontâneas e agendadas de escolas e público interessado. Realiza oficinas e cursos para estudantes e professores de todos os níveis. As salas de exposições têm conteúdo e materiais interativos sobre biologia molecular e celular, vírus, parasitas e como desenvolver medicamentos para o tratamento de doenças. O local está aberto a visitas e os laboratórios são usados para atividades práticas, onde alunos e professores desenvolvem atividades relacionadas à biologia molecular, biotecnologia e descoberta de medicamentos. As atividades do Clube de Ciências são projetadas e desenvolvidas neste local. O Instituto de Física mantém uma educadora, Gislaine Costa dos Santos, bacharel em Biologia e mestre em Ciências, que supervisiona vários monitores, estudantes de diferentes cursos do Campus USP de São Carlos, contemplados pelo Programa Unificado de Bolsa USP. Ao redor do EIC tem um jardim medicinal composto de várias plantas populares, com placas contendo seus nomes populares e científicos e um QR Code. Ao acessar o QR Code, o visitante tem informações sobre o uso medicinal de cada planta. Temos uma estagiária estudante de graduação da área de Biologia, dedicada a acompanhar os visitantes no jardim medicinal. Desenvolvemos uma série de jogos e mídias interativas para web, tablets e smartphones. Aplicativos para navegar virtualmente no edifício do EIC e acessar todas as informações lá disponíveis, tanto no interior quanto no jardim medicinal. Nova mídia da série Parasitas Interativos sendo desenvolvida em 3D e focada em doenças infecciosas tropicais. Um turista, após passar férias no Brasil, volta a seu país de origem e adoece. Apresenta sintomas de uma doença incomum no local. As autoridades de saúde brasileiras são contatadas para ajudar no diagnóstico. O usuário ajuda a investigar e descobrir o diagnóstico correto da doença misteriosa. Palavras cruzadas, versões web e Android. Sobre Aedes aegypti, doenças negligenciadas, diagramas Aedes aegypti. Os apps estão disponíveis no portal EIC e no Google Play. Esses aplicativos foram desenvolvidos com a colaboração da Angular Tecnologias, uma spin-off do CBME, nosso primeiro CEPID. Os jogos e softwares produzidos nos últimos anos estão descritos e disponíveis para download gratuito no portal do EIC. Os softwares da série Parasitas Interativos contêm cenas interativas sobre malária e doença de chagas. Diagramas Microscópio virtual Jogo sintetizando proteínas Caça-palavras Linha do tempo O que aconteceu na ciência na data em que você nasceu? Simulador mendeliano Disco de aminoácidos Impresso e virtual O clube de ciências do EIC está sendo oferecido desde 2007, portanto há mais de 10 anos, para estudantes do ensino fundamental e médio das escolas públicas de São Carlos. Os alunos têm reuniões semanais no EIC cerca de 8 meses ao ano, onde desenvolvem experimentos utilizando o método científico. Eles propõem experiências, planejam e executam protocolos experimentais, observam, tomam notas, organizam os resultados que são apresentados como cartazes no workshop do Clube de Ciências do Cibfar. Os clubistas também participam da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e de viagens culturais a museus em São Paulo e Jardins Botânicos. EIC e CDCC oferecem várias atividades focando ciências no período de férias escolares, janeiro e julho. A professora Leila Beltramini teve projetos de apoio às atividades de educação continuada para professores de escolas públicas das agências CAPES e CNPq. Abordagem interdisciplinar em ciências naturais e matemática para educação básica em diferentes regiões do estado de São Paulo. Em outros estados, utilizações de modelos tridimensionais sobre o ensino de bioquímica e biologia molecular na educação básica e superior. Mesa Redonda, novas fronteiras sobre biotecnologia e biologia molecular. Tema, quando a inovação gera transferências de tecnologia focada em objetos educacionais. O EIC participa da Rede Nacional Leopoldo de Mês de Educação e Ciência. A rede é constituída por pesquisadores de 20 instituições de educação e pesquisa, distribuídos em 14 estados da federação. O encontro anual de 2017 ocorreu em São Carlos, organizado pelo grupo local, onde participaram cerca de 120 pesquisadores integrantes da rede, Cibfarno Pint of Science São Carlos. O tema apresentado foi O Caminho para Descobrir Novos Medicamentos, com os pesquisadores Clausius Oliva, Vanderlan Bolzani e Arlene Correa. EIC e Cibfar na SBBQ, apresentando os materiais educacionais desenvolvidos pelo Cibfar e outros grupos brasileiros. Outras atividades de difusão científica desenvolvidas pelos pesquisadores do Cibfar. Professora Mônica Pupo e a pós-doc Camila Paludo, produção de um pequeno livro sobre abelhas sem ferrão. Professor Luiz Dias, sarau científico, chope consciência. Fosfoetanolamina, da panaceia ao fiasco. E Simpósio Ângelo da Cunha Pinto, um cientista com alma de artista. Parceria iniciada com a equipe de coordenação da gestão de educação básica do Departamento de Educação do Estado de São Paulo, para incluir no Currículo Mais, um portal de recursos digitais articulado com o Currículo do Estado de São Paulo, os jogos interativos e mídias desenvolvidos pela equipe EIC-Cibfar. Também está sendo discutido um novo projeto no qual a equipe EIC-Cibfar desenvolverá novos aplicativos sugeridos pelos coordenadores da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, pesquisadores e equipe atual de colaboradores. Então, nós tivemos no passado muitos pós-docs e alunos de pós-graduação envolvidos. Atualmente, a gente não tem tantos. E qualquer dúvida, depois eu esclareço para vocês melhor. Esse material está todo disponível para quem quiser colocar conteúdos nesses aplicativos que foram desenvolvidos. Obrigada. Obrigada.